Você paga imposto e espera que o seu município tape aquele buraco que mais te incomoda. Só que na realidade, esse seu dinheiro vai pra uma cidade no interior do Acre. Esse é só um dos problemas. Quando na realidade as cidades brasileiras estão cada vez mais quebradas. Os problemas delas, sejam grandes ou pequenas, no centro ou no interior, se acumulam a perder de vista. Criminalidade em alta, hospitais lotados, escolas caindo aos pedaços, ônibus quebrados. São tantos esses problemas que é até difícil enumerar todos, infelizmente. Só que existe mais um fator. Se as cidades já são um mar de problemas em tempos normais, imagine quando o imprevisto acontece, como uma tragédia climática. Foi então que eu, José, me senti na obrigação de fazer esse vídeo, pra responder duas perguntas. Por que milhares de cidades brasileiras estão quebrando? E será que estamos preparados pra novos eventos climáticos? Como você avaliaria o trabalho do prefeito da sua cidade? A realidade é que eu imagino que muitos de vocês tenham respondido o que avaliam negativamente. É uma verdade que percorre o Brasil todo, em todas nossas cinco regiões. E por que isso acontece? Porque nossas cidades estão cada vez piores, sejam elas no centro ou no interior do estado. Grandes, pequenas ou medianas. Elas continuam com serviços públicos ruins e decadentes, com o claro sinal que falta dinheiro pra se manterem. No top 30 de cidades mais violentas, Todas as regiões brasileiras são representadas. Mas o grande problema que eu quero lhe mostrar é quanto a não só esses governos serem ruins, mas também serem insustentáveis. O Brasil tá cheio de cidades incapazes de pagar as próprias contas. Isso é muito triste. Você paga um absurdo de impostos todos os dias, mas as prefeituras não se sustentam. Como elas podem cuidar das pessoas assim? Como podem garantir a educação? Como podem proteger você de uma tragédia climática incontrolável? O povo do Rio Grande do Sul tá sofrendo nesse momento pela incompetência de suas autoridades. E eu não estou usando um exemplo exagerado. Se as prefeituras são incompetentes em condições normais, como podemos confiar nelas em situações extremas e imprevisíveis? Se formos olhar os números frios, as notícias não são nada positivas. 51% das cidades brasileiras estão no prejuízo, literalmente. Beira o inacreditável, um país que tem uma das maiores economias globais, ter metade de suas cidades no vermelho. Não é um exagero, é um fato. Milhares de cidades brasileiras estão quebradas. E quem afirma isso são as próprias cidades. De acordo com um estudo feito pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, pelo menos 51% das prefeituras tiveram déficit no primeiro semestre de 2023. Mas eu nem te disse a notícia mais preocupante ainda. Ela mostra o retrato do fracasso brasileiro. Quase metade dos prefeitos brasileiros acreditam que a situação vai piorar ainda mais. E qual solução eles encontram para esse problema? Bem, foram tomadas duas medidas imediatas. Demitir funcionários públicos não concursados. E adivinha só, pedir mais dinheiro para o governo federal. De acordo com a CNM, cerca de 48% dos prefeitos afirmaram que mandaram embora servidores em 2023. Outros 10% ainda relatam ter atrasado o salário do funcionalismo local. Além disso, quase metade dos municípios atrasaram com frequência o pagamento aos fornecedores. Ou seja, os prefeitos não controlam as próprias finanças e quem paga o pato é o baixo escalão dos funcionários e fornecedores. O mais preocupante nisso tudo é que a Confederação de Municípios afirma que os setores mais afetados por essa quebra da cidade são, adivinha, educação e saúde. Justamente dois dos mais essenciais. Estamos largados à própria sorte. Só que o buraco é ainda mais embaixo. Bem mais. O Brasil tem 5.565 municípios. Um número exageradamente alto e que só cresceu desde a criação da Constituição de 88. E por quê? Porque nossa Constituição criou um incentivo perverso para a criação de municípios. E o foco para fundar esses mesmos municípios passou a ser o dinheiro e não a necessidade. E qual é esse incentivo? O Fundo de Participação dos Municípios. Ele é formado pelo dinheiro de dois tributos federais, o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o famoso IPI. Anualmente, o fundo distribui mais de 100 bilhões de reais para os municípios. Isso é algo natural. É parte do famoso Pacto Federativo Brasileiro. Uma série de regras e obrigações dos governos federais, estaduais e municipais. Em tese, esses três governos devem estar sempre se ajudando, cada um à sua maneira. Só que existe um aspecto muito curioso no Fundo de Participação dos Municípios. Quanto menor o município é, mais recursos do governo federal ele deve receber por ordem da Constituição. Aí mora o problema. Isso porque, em muitos casos, a cidade, os políticos e a estrutura dela basicamente são bancadas por outras cidades. É a pessoa de São Paulo, por exemplo, que paga o imposto e vê o seu dinheiro bancar a cidade de Sena Madureira, lá no Acre. Essa é uma realidade muito mais comum do que você imagina. Cerca de 35% dos municípios do país, quase 2 mil deles, não arrecadam o suficiente para cobrir as próprias despesas. E quais despesas são essas? As mais básicas possíveis, aquelas que mantêm o funcionamento administrativo, legislativo e judiciário. Ou seja, 40% dos municípios brasileiros são incapazes de bancar os próprios prefeitos, secretários, juízes e vereadores. Não é de se espantar porque os municípios dependem tanto dos repasses federais. Eles não precisam fazer qualquer esforço para receber esses repasses, não cumprem nenhuma meta. Suas contas não precisam estar no azul. É um dinheiro de graça, é o seu dinheiro. O Brasil tem mais de 1.200 municípios com menos de 5 mil habitantes, e a esmagadora maioria deles depende absurdamente dos recursos federais e estaduais. Mas o problema não é exclusivo desse grupo. A grande maioria dos municípios com menos de 50 mil habitantes sofrem do mesmo problema, uns mais, outros menos. E sabe o que é mais preocupante? Isso representa 88% dos municípios brasileiros. Existe também o problema da própria estrutura de gastos do município. Com cada município que nasce, surge uma prefeitura e uma câmara de vereadores. Pela lei, todos os municípios com menos de 15 mil habitantes têm direito a eleger 9 vereadores. E esses vereadores são gastos bancados por você. E existe solução? Sim. Mas elas serão aplicadas? Provavelmente não. A gente tem duas soluções. A primeira seria mudar radicalmente esses repasses do governo federal. Eles deveriam ser feitos com base no que cada município arrecada. Ele tá com as contas no vermelho? Cabe ao prefeito e líder daquela cidade dar um jeito, que seria estimular o empreendedorismo e a economia do lugar. A outra solução seria uma que foi proposta pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes, lá em 2019. Eliminar municípios muito pequenos. Na época, Paulo Guedes sugeriu que 769 municípios fossem extintos. E isso acabaria com quase 20 mil cargos públicos. Menos dinheiro gasto em bom português. A proposta sugeria que municípios com até 5 mil moradores poderiam ser incorporados às cidades vizinhas, caso estivessem no negativo e dependessem de repasses. Exatamente o caso dos municípios que estamos discutindo nesse vídeo. O principal objetivo dessa proposta seria justamente reduzir os custos de prefeituras e câmaras de vereadores em cidades que não se sustentam. Os 769 municípios somavam uma população de 2,6 milhões e estão distribuídos por 21 estados, os mais diversos possíveis. E eu enfatizo mais uma vez, o problema é nacional, de norte a sul, leste a oeste. Não é algo localizado e, por isso, é extremamente preocupante. Estamos abandonados por todos os governos, federal, estadual e municipal. E por que estamos abandonados? Porque eles são incompetentes. Não é falta de dinheiro, é falta de gestão. A nossa população paga quase 3 trilhões de reais por ano em impostos. Apenas em impostos e recebe pouco em troca. Isso já é algo extremamente preocupante em condições normais de temperatura e pressão. Agora imagine quando as coisas saem do controle como no Rio Grande do Sul. Aí mora o verdadeiro problema. O Brasil não sofre com terremotos de grandes proporções ou com tsunamis, muito menos com furacões e tornados. Por sorte, não temos vulcões também. Com tudo isso, temos muita sorte em não estar no epicentro de desastres naturais que devastam tudo o que vem pela frente. Países como Estados Unidos, Japão e Indonésia sofrem frequentemente com esses desastres e se preparam muito para evitar o máximo de mortes por conta disso. Eles sabem que o pior pode acontecer, e por isso buscam maneiras de diminuir os danos, que são inevitáveis. Por que o mesmo não é feito no Brasil? Sim, nós não temos furacões e terremotos, mas temos tempestades e ciclones. Eles arruinaram a vida da nossa população nos últimos anos. Chuvas fortes matam, mas nossos políticos não parecem se importar com isso. Enquanto no exterior fazem de tudo para se prepararem com antecedência, aqui as medidas são tomadas depois que tudo foi por água abaixo. Mas o mais impressionante disso é que eles mentem para você, falando que estão fazendo as coisas direito, se preparando com antecedência. Em 2013, a ministra-chefe da Casa Civil, Glaze Hoffman, disse o seguinte, o país está mais preparado para enfrentar os desastres naturais. Na época, ela era uma ministra importante do governo, hoje é deputada federal. E para deixar claro, aqui nós não estamos defendendo A ou B, estamos apenas citando fatos. Se você me acompanha nesse canal, sabe que não vemos política como time de futebol. Voltando. Na ocasião, ela afirmou isso por conta de um suposto mapeamento de áreas de risco e fortalecimento de unidades da defesa civil nos estados. Com eles, o Brasil deveria então responder com mais agilidade a situações de emergência provocadas por chuvas e temporais. Para Glaze Hoffman, isso só foi possível como resultado de um grande esforço do governo, tanto federal quanto estadual e municipal. Ela falou isso diante do lançamento, ainda em 2013, do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais. O governo se gabou na época, e entre as principais conquistas da iniciativa, estava a implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Agora eu te pergunto, qual foi a utilidade de todo esse plano, alardeado 11 anos atrás, quando a tragédia do Rio Grande do Sul estava prestes a se desencadear? O Brasil nunca foi tão afetado por desastres naturais como vem sendo nos últimos 12 meses. De janeiro a novembro de 2023, cerca de 1.958 cidades, ou um em cada três municípios, entraram em situação de emergência, segundo a Defesa Civil. Em 2013, do total de desastres naturais registrados pelos municípios, 23% foram reconhecidos como situação de emergência. Em 2023, esse número saltou para 53%. O Brasil, acostumado a crer na bondade da mãe natureza, não se adaptou a esses eventos extremos, Apesar das incansáveis previsões e dos sucessivos desastres, o país não está preparado para enfrentar o pior. Onde está o plano anunciado por Glaze Hoffman, então? O orçamento destinado à gestão de desastres em 2023 foi o menor em 14 anos. A maior fatia do orçamento foi destinada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que conta com a Defesa Civil para o atendimento dos municípios atingidos por desastres naturais, não para prevenção. Novamente vou enfatizar isso. Nossas autoridades só se mexem para resolver a situação quando já é tarde demais. De acordo com Victor Marquezine, pesquisador do Semadem, não existem audiências públicas para discutir a prevenção e redução de riscos de desastres. Lembrando que a Semadem foi criada por um plano que tinha justamente esse propósito. Mas o governo deve ter se esquecido. E eu não estou brincando ou sendo irônico. É bem provável que o governo tenha realmente esquecido do próprio plano anunciado 11 anos atrás. Isso porque, de acordo com o UOL, o Brasil não tem um Plano Nacional de Prevenção e Gestão de Risco de Desastres para apoiar estados e municípios. Ora, mas isso não havia sido criado? Pois é. Victor, pesquisador do Semadem, ainda afirmou o seguinte. O Brasil sequer está preparado para os eventos climáticos considerados normais, muito menos para os extremos. Em números frios, menos de 10% das cidades do país tem planos de obras e serviços para redução de risco de desastres. Somente 2% tem alguma lei específica para prevenir enchentes. Nós estamos abandonados pelo poder público. Seja no Rio de Janeiro, Bahia, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. Em novembro de 2023, um ciclone passou pela costa do Rio de Janeiro. Ondas de mais de 3 metros atravessaram a orla e arrastaram os banhistas. O mar levou tudo. Um prejuízo econômico enorme, mas não foi o maior. Um adolescente de 16 anos foi levado pela correnteza. Na mesma época, esse ciclone passou por São Paulo, derrubando árvores, muros e posses de energia elétrica. Mais de 2 milhões de paulistanos ficaram sem luz. E milhares de imóveis continuaram no escuro por dias. O despreparo para enfrentar eventos extremos ainda levou à morte de 7 pessoas na maior cidade da América Latina. Feito o estrago, o prefeito Ricardo Nunes, da capital paulista, disse que o Vendaval foi uma situação muito fora de contexto. Mas houveram previsões. Só que o governo deixou de lado a prevenção. Ainda no ano passado, o Rio Grande do Sul também sofreu com chuvas fortes e ciclones. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas quando a parte mais forte da tempestade chegou. Elas ficaram no relento à noite. Mas os helicópteros de resgate só chegaram pela manhã. Infelizmente, aquilo não era o pior que atingiria o Rio Grande do Sul, como sabemos hoje. Foi uma tragédia anunciada. Mas quando veio, semanas atrás, qual foi a reação dos governos? Tanto o federal quanto o estadual e municipal estavam atônitos, sem reação. Essa falta de reação é incompetência, pura e simplesmente. Mas isso não é exclusivo do Rio Grande do Sul. A maioria dos municípios brasileiros não estão preparados para lidar com eventos climáticos extremos, como os que atingem o Estado gaúcho. Ao todo, prefeituras de 3.590 municípios brasileiros responderam à pesquisa Emergência Climática, realizada entre 1º de dezembro de 2023 e 24 de janeiro de 2024. Questionadas se seus municípios estão preparados para o aumento de eventos climáticos extremos, 68% das prefeituras responderam que não estão preparadas. A pesquisa considerou como preparo contra os eventos climáticos extremos ações como elaboração dos planos de mitigação e adaptação, medidas estruturais para enfrentar as emergências climáticas e captação de recursos. E você lembra da Confederação Nacional dos Municípios? Aquela que reclama das cidades não terem dinheiro e pedirem ainda mais para o governo federal? Ela novamente destacou como os municípios, principalmente os de pequeno e médio porte, são os mais despreparados contra desastres naturais. Mas quem diria, não é mesmo? Eles mal conseguem bancar os próprios prefeitos e vereadores. Quem dirá se prevenir para situações extremas? Segundo o estudo, a maior parte dos municípios não possuem um setor responsável por monitorar as áreas de risco. 57% também afirmaram que não tem um sistema de alerta móvel para desastres. Isso é um absurdo, especialmente numa época onde praticamente todo mundo tem celular. Eles poderiam perfeitamente fazer um sistema onde você recebe uma mensagem diretamente no seu WhatsApp informando se você está ou não numa área de risco. Fazendo a pesquisa para esse vídeo, me surgiu uma dúvida. Será que o prefeito da minha cidade está trabalhando para criar medidas de prevenção a desastres assim? Não sei se a resposta foi irreconfortante. O Brasil registrou 4.728 mortes provocadas por desastres naturais de 1991 a 2022. O ano com mais vítimas foi 2011, quando fortes chuvas atingiram a região serrana do Rio de Janeiro, levando a vida de 957 pessoas por conta de deslizamentos, enxurradas e desabamentos. Em dados mais recentes, houve um aumento de 326% entre os anos de 2021, 93 perdas, e 2022 com 397 vítimas. No Rio Grande do Sul, as perdas pelas chuvas recentes já chegaram a 155. Só que centenas de milhares de pessoas foram afetadas, perderam tudo e não sabem como vão reconstruir. Elas foram abandonadas à própria sorte pelo Estado, que já chegou a afirmar, na voz do governador Eduardo Leite, ser incapaz de resgatar todo mundo. Eu acho que não preciso falar mais nada sobre a tragédia brasileira, a das chuvas e a da incompetência. A conclusão aqui é que não podemos depender de governo algum. Muitos veem o YouTube como hobby, mas eu vejo como negócio. Um negócio onde consigo espalhar a minha mensagem para milhares de pessoas. Aqui no Maestria, eu postei esse vídeo há um tempo e só ele me gerou mais de 25 mil reais. E pasmem, ele foi feito de um jeito muito simples, sem grandes produções. Como disse, criei uma masterclass onde destrincho a produção desse mesmo vídeo e mostro como pessoas comuns também podem fazer o mesmo. É só ter o direcionamento correto de quem realmente vive isso na prática. Se fizer sentido pra você, eu deixei o link aqui na descrição pra você saber mais. Ou aponta a sua câmera pra esse QR Code aqui na tela. Você confia na prefeitura da sua cidade nesses momentos de calamidade? Me fala aqui nos comentários a sua opinião. Enquanto o Brasil se destaca por políticas públicas ineficientes, a China cresce cada vez mais. Construindo ferrovias em tempo recorde e criando colônias no mundo todo, inclusive aqui em solo brasileiro. Mas como ela faz isso? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!